Família, eu vou mostrar pra vocês um fenômeno que tá acontecendo aqui. Apareceu 18 cegonhas. Eu acho que dá pra ver o pontinho branco. Eu vou mais pra perto, pra ver se dá pra visualizar melhor. Tá aí. Dá pra ver. Que coisa mais linda. Que maravilha. É o seguinte, esse terreno aqui, tem um aqui atrás. Esse terreno aqui é daquela casa branca ali. Eles criam gado e tem essa plantação de grama aqui pros gados. Essa lateral aqui, ela é da minha casa e eu tenho um plano pra plantar frutas, maçã, pera, pêssego, esse tipo de fruta. Eles estão se afastando mais, aí fica mais difícil de ver, por conta da grama que tá grande. Olha que coisa linda. Deve ter muito insetozinho por aqui. Maravilha. Todo mundo tá olhando porque... Ninguém nunca viu isso aqui, não. Eu, pelo menos, o tempo que eu estou aqui, eu nunca vi, não. Agora fazem três dias que três vem de manhã e vai embora de tardezinha. E hoje apareceu esse, essa turminha. Vou ficando por aqui. Beijos.